Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui o que está disponível, gente, aos NPCs da semana. Lembrando, tá, mais uma vez, não esquece, ó, está tendo aqui um evento, pega a sua arma da Cradex, você tem 4 dias aqui. Lembrando, mesmo que você tem essa arma, pega porque você vai pelo menos ganhar aqui uma arma repetida, tudo bem que você pode apagar depois, mas você ganha o espaço das armas, show! Bom, vamos fazer o seguinte, vamos visitar nossos NPCs, a primeira troca que a gente vai fazer aqui, ó, vamos trocar a essência de aço, tá, essência de aço por itens, lá no NPC NPC, tá, isso aqui, ó, onde você faz isso aqui, primeiro você tem que liberar preguiço de aço, né, então, pra isso, você faz a jornada nova guerra, você vai fazer tudo até você ver, ó, é bem simples, faz a jornada nova guerra, libera a Zairman, libera aqui daemon, susurra nas paredes, você clica aqui em cima em alertas, tá, e clica em arbitragem, enquanto não aparecer arbitragem pra você, você não está liberado o preguiço de aço, tá, aí aqui, você clicar aqui, ele mostra no cantinho lá em cima que está disponível pra você, beleza, vamos lá, a gente vai fazer aqui, a gente vai visitar o nosso Tenshin, tá, no sindicato neutro aqui, ó, na maquininha, você vem aqui, ó, em cima, diversos, tá vendo aqui, ó, neutro, tá, a gente vai aqui visitar o nosso conclave do Tenshin, cara, eu tinha feito, eu tinha feito vídeo hoje, e eu esqueci de mostrar, porque eu vou até dar um spoiler aqui, tem a nossa forma Umbra, eu tinha feito vídeo e esqueci, cara, no finalzinho do vídeo eu falei, eu não visitei o Tenshin, então é o seguinte, vai ter uns cortezinhos aqui, né, mas eu vou mostrar o que tinha antigamente, vamos lá, honra do preguiço de aço, e tem aqui a sua forma Umbra, não deixe de pegar, porque ela vem a cada dois meses no Tenshin, tá, fora isso, vem alguns alertas que são raros, e também vem na Nightwave, tá, então pega aqui a sua forma Umbra aqui, você vai trocar 150 de aço pela forma Umbra, show, e pega também um decodivador de Riven, pra comprar aqui, ou, pra trocar por um, pra você pegar um Riven meio chato, que você acha difícil de abrir, você pega ele, e também agora, gente, aqui, ó, tem um limite, hein, antigamente não tinha limite, ó, agora pra trocar por Relíquia, e também pra trocar aqui, ó, por Cuba, tem um limite, ó, só pode ser 25 aço de aço, hein, na semana, então, é só a semaninha pra você fazer isso, bom, deixa eu pegar aqui, ó, então fazer na ordem, tá, então, o que aconteceu, eu tava gravando o vídeo, fiz bonitinho tudo o procedimento que a gente fala, mostra sobre NPCs, mas eu não tinha falado com o Tenshin, então, vamos lá, voltando aqui, falha nossa, né, então eu vou voltar aqui, ó, volta aqui na vida de ferro também, a gente vai trocar fragmentos de Rivens por Rivens, eu já troquei, mas vou mostrar aqui de novo, tá, são dois Rivens aleatórios aqui que a gente tem, ah, gente, não esquece também, ó, né, que tá tendo aqui, seguinte, convidar você a entrar no X, né, que seria a antiga Twitter, aí eu tenho uma continha no X ali, mostra quando tô ao vivo, quando tem alguns alertas interessantes, se puder seguir a gente lá, será muito bem-vindo, show! aqui no Paladino, tá, é, de praxe, a gente mostra, eu já comprei com ele, sem querer, né, então, você vê, ó, você vem aqui, você vai trocar o quê, ó, os fragmentos de Rivens, ó lá, fragmento Riven, tá, tá aqui, ó, tá, eu uso 30 desses por semana, aqui com cada um desses, você usa 10, você vai pegar aqui um Riven aleatório, tá, eu já troquei, não posso fazer mais, e foi isso aí que eu fiz, tá, peguei aqui, ó, dois Rivens aleatórios, aproveitei também pra pegar a curva também, show! Agora, vamos falar sobre uma mudança que teve aqui no jogo, que vai ser interessante. Ah, antes de mais nada, assim, deixa eu mostrar pra você em dúvida, né, que precisa entender como funciona aqui, ó, em dúvida, tá, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, dúvida, ou você pode vir aqui no circuito, tá, ó, por que eu falo dúvida? Porque é o seguinte, você pode vir aqui em dúvida, tá, ou você pode vir aqui em Zaliman, tem um dormitório aqui, tá, ou você vem aqui em dúvida, mais fácil, tá, vem aqui em dormitórios, a gente vai matar o boss final, e esse boss, ele dropa a garra de patos, tá, então, se você aí tá fazendo dúvida, se você fizer no normal, você vai formar 10 garra de patos, se você matar o boss no aço, você vai pegar aquele aqui, ó, garra de patos, garra de patos, eu sei que não é patos, né, mas, aqui, ó, isso aqui, tá, então a gente forma isso aqui, ó, no aço vem 15, mas no normal vem 10, tá, então, geralmente eu faço em meia hora, ó, em meia hora eu faço farmando de boa sozinho lá, tá, então, dá pra fazer mais rápido, aí você vem aqui, ó, e fala com a Crits, esse NPCzinho aqui, tá, ó lá, aqui também você pode tá farmando o culervo, tá, gente, trocando esses maldição de culervo pelo culervo aqui, mas interessante que nessa semana aqui, ó, minhas mercadorias, temos aqui, ó, reator orquim, do que vale a pena aqui, gente, tem um riven aqui, mas é de companheiro, eu usarei minha energia pra pegar aqui, ó, o reator orquim, se você vier sozinho aqui no normal, em uma horinha você forma isso aqui, tá, você pega a garra de patos e troca, belezinha? Bom, agora voltando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a alteração que teve, deixa eu mostrar aqui lá no orbital, a gente tinha na missãozinha do Carl, a gente tinha à disposição um fragmento de arconte por semana, agora não tem mais, não tem mais, tá, deixa eu ir lá fora pra mostrar pra vocês, ó, deixa eu trocar aqui, eu acabei comprando já, mas o que acontece aqui, ó, né, a gente vem aqui toda semana, né, e pegar as provisões, que são as moedinhas que faz, depois de terminar a missão, a gente vinha aqui, ó, no nosso, né, chipper, e vinha em metadorias e comprava aqui embaixo, tinha um fragmento de arconte, não tá mais aqui, então, quer dizer, basicamente agora o Carl, você vai, eu vou deixar mil moedas aqui, tá, você vai fazer o que? vai fazer as missõezinhas, pegar aqui, cena se quiser, os chanakras, as efêmeras e só, depois não precisa mais fazer o Carl, tá, lembrando que isso aqui, ó, né, se a gente levar o level 5, você faz a missãozinha com o Carl, ele sobe sozinho isso aqui, automaticamente, tá, aonde foi o fragmento de, esse fragmento de arconte? Foi lá, ó, deixa eu pôr em navegação, ele foi aqui e agora, ele tá aqui, ó, ele foi pra Deimos, deixa eu ver lá, em Sanctum, aqui, em Deimos, você pode pegar suas vocas, tá, e, trocar por reputação, ou fazer as missões, com o peixe lá, com o Fibonacci, e conseguir mais reputação, tá, pra onde foi? perto da ESC aqui, ó, viagem rápida, tá, o pássaro, é que eu já comprei, tá, gente, hoje, ó, tesouros brilhantes, vai tá aqui, ó, pra você, tá vendo, vai tá aqui, tá, só que ele pede 30 mil pontos de reputação, pra pegar o fragmento, belezinha, eu acabei pegando e, já foi, foi pra vala, beleza? Bom, além disso, tá, você tem ali, a missãozinha aqui, deixa eu pegar aqui, navegação, não, deixa eu fazer um atalho pra vocês aqui, ó, vamos aqui embaixo, tá meio confuso o vídeo hoje, eu sei, é que, sai do script, mental, e aqui tem exlexia, quando sai da, da ordem, fica zoado, seguinte, tá, você não, é você ali, ó, vamos lá com o nosso, o nosso, o nosso, o nosso tagaf aqui, ó, células netas, tá, gente, isso aqui mudou agora, então eles tiraram já, tá reformulado, eu vou fazer, eu vou fazer a missãozinha, na live hoje, as, são três contos, vou fazer 15 vezes isso na live, a partir do meio dia, não cai mais o nosso, o nosso arcane normal, só os lendários, tá, e aí vou testar como ficou esse novo, nesse novo método deles aqui, belezinha, tá aí pra finalizar nosso vídeo aqui, deixa eu sair aqui um pouquinho do santuário, bom, falamos sobre a Crits, né, que tem ali um reator liberado, tem paladino com os ivens, nossa essência de aço, trocada por forma umbra, e tem aqui, ó, pra finalizar nosso vídeo, na navegaçãozinha aqui, ó, a gente tem aqui, mas, isso aqui é normal, tá, isso não mudou, faz a missãozinha, casa de arconte, você pega um fragmento de arconte aqui, show de bola, e aí na semana eu vou fazer, né, a livezinha hoje, e aí na semana eu trago, pra ver como ficou essa missãozinha aí, do catarizar contes, do neto ali, com o bichinho ali, com o bode louco lá, falou gente? Hoje o vídeo ficou confuso, rapaz, até me confundi, falou gente? É, a vez dá essa zica aí, falou? Deixa o like no vídeo, eu sei que tá meio zoado esse vídeo hoje, mas fazer o que? Até mais, valeu, tchau, pra variar, né, só pra variar, tá bom, mas faz isso, você já entendeu, né, tem os NPCs da semana, faz a crítica lá, vamos resumindo, vamos resumir, vou colocar em ordem aqui, no finalzinho do vídeo, CT forma Umbra, essência de aço, com o Tenchi, show, na terra aqui, Vida de Ferro, Paladino lá, Fragmento de Arconte, o Kao não tem mais a missão, não tem mais o Fragmento, tá com o Pássaro Louco lá, tá, precisa de ponto, ou troca por Volca com Reputação, com ele lá bonitinho, pega, e tem a missãozinha aqui, pra fazer aqui a Casa de Arconte também, show de bola, e mais 5 chances, né, de pegar isso aqui, tem a chance de pegar o Fragmento de Arconte, lá com o Bode também, lá, missãozinha, que na live de hoje, eu faço as 15 missões, em sequência, pra vocês verem se tiver mudança ou não, falou? Agora deu pra entender, né, então é isso aí, falou gente, vídeo meio maluco, mas valeu, boa semana pra vocês aí, e não esquece, de pegar a sua arminha aqui, ó, do evento, que, você sabe, essa missão, isso aqui acaba, né, falou? Deixa o like no vídeo, até mais, valeu, rapaz, que maluco, até mais, tchau.